Música Oi gente, eu sou a Juliana Baroni, esse aqui é Eduardo Moreira, meu marido E o pessoal da Caras pediu pra gente contar como a gente se conheceu Na verdade, quando a Juliana Silveira, a atriz, me apresentou o Dudu Ele me convidou, ele me deu o livro dele, Encantadores de Vidas E me convidou pra ver uma doma sem violência, que ele faz essa doma pelo método do Monte Roberts E eu assisti essa doma e me apaixonei por ele Música